Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, ó meu bem, não chore não que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore não Que eu vou cantar pra você Um anjo do céu que me escolheu Serei o seu porto, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, ó meu bem, não chore não que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore não que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore não que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore não que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore não que eu vou cantar pra você Deixa eu te contar o que eu tô sentindo Sei que você também pode ouvir Coisas que meu coração não mente Então sonda-me Dizem que é só quando eu pegar no colo Que eu vou sentir o verdadeiro amor Você é a primeira coisa certa De alguém que só errou, só errou Quando eu escutei seu coração Eu parei Peço pra guardar, pra te proteger É pra sempre Eu sempre quis ter você O meu melhor amigo Esse é seu lar Então seja bem-vindo Logo eu que não tinha pensado Digno de merecer Fui fazendo tudo ao contrário De repente dropei Mas dizem que é só quando eu pegar no colo Que eu vou sentir o verdadeiro amor Você é a primeira coisa certa De alguém que só errou, só errou Quando eu escutei seu coração Eu parei Peço pra guardar, pra te proteger É pra sempre Eu sempre quis ter Eu sempre quis ter você De repente tropeio Eu sempre quis ter